Hoje estamos em uma fábrica abandonada e vamos sobreviver de 6 zumbis em 24 horas! Eu e toda a turma do Gato Galáctico vamos ser perseguidos por zumbis. E de 1 a 1, a gente vai se transformando em zumbis também! Quem for pego, vira zumbi na hora! E a gente vai se precisar de muita coragem, força e criatividade pra sair dessa situação. E como será que a gente vai conseguir sobreviver a esse apocalipse zumbi? A gente vai descobrir agora! Que noite deliciosa aqui na Mansão Miao! E olha, quando eu tô sozinho aqui, numa noitinha como essa, nada melhor do que pedir uma pizza! Eu vou ligar pra pizzaria Chulesão, a minha pizzaria favorita de todos os tempos! Alô? Sim, aqui é o Rony! É, eu vou querer o de sempre! Pizza gigantesca, gigante, titânica! Bom, os sabores, vocês sabem meus favoritos, né? Eu quero metade da pizza de queijo fedido e a outra metade de estrogonofe de avestruz, né? Se eu quero borda, vocês me conhecem, né Chulesão? É lógico que eu quero borda! E eu vou querer a borda de cachorro quente, aquela que é uma salsicha inteira, fica muito gostoso! Nossa, que caro! Aumentaram o preço, é? Tá, então manda o refrigerante também! Eu vou querer o refrigerante de caju, é o mais gostoso! Nossa, sério? Tá mais de 10 reais o refrigerante? Não, pode cancelar então! Eu vou querer só a pizza, ok? Tá bom! E quantos minutos vai demorar, hein? Já chegaram? Caramba! Entrega expressa! A pizzaria Chulesão tá cada dia melhor! Caramba! Não demorou um minuto! Me dá aqui, vai! Demais! Ai, que cheiro bom! Eu tô louco pra comer toda essa pizza! Tá bom! Mas dessa vez, sem gorjeta, tá legal? Mas nada como uma incrível pizza do Chulesão! Isso vai ser bom demais! Ai, mal, posso esperar! A pizza já foi comida! Z-Z-Z-Z-Zumbi! Como assim? Eu achava que zumbi não existia! Que era só coisa de filme! Mas tem um logo ali! Ai, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço! Caramba! O zumbi tá tentando entrar! Bom, ainda bem que a porta tá trancada! E ele nunca vai conseguir entrar aqui! Gente, o zumbi tá quase entrando aqui na mansão Miel! E eu preciso sobreviver do ataque dos zumbis! Mas olha, eu não vou estar sozinho hoje! Eu preciso da ajuda dos meus amigos! Então, vamos lá! Gato Galáctico, eu sou o 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 Gato Galáctico! Vamos lá! Galera! Fome! Cheguei! Vem! Gente, vocês estão prontos pra sobreviver de 100 zumbis? Vem! Bora, vem! 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 Caramba! Que lugar é esse? Gente, precisamos encontrar recursos pra sobreviver dos 100 zumbis! Corta! Vem! Vem! Viva! Você viu aquilo? É um zumbi! Aham! Pera, eu vou ver se ele tá aqui, pai! O zumbi tá aqui do lado! Ah, não! Por que eu fui seguir você? Agora o zumbi tá atrás da gente e é tudo culpa sua! Minha culpa? Por que você tá falando isso? Afinal, não foi minha culpa, você que me seguiu! Eu só saí correndo pra uma direção! Ah, e agora? O que a gente vai fazer? Calma! Ouviu isso? Eu vou ver se ele continua no mesmo lugar, tá? Continua sim! Ele não saiu! Tá, Duda, a gente não pode ir pra aquela direção, mas a gente pode com certeza ir pra aquela. O que você acha? Sim! Ele tá ali! O que você acha que ele tá ali? Eu não sei! Ele saiu de um lado e foi pro outro! Pera! O que ele tá lá? Só um pouquinho, senhoria! O que? Duda, é você? É claro que sou eu! Quem seria? Eu não sei! Eu devo estar imaginando coisas! Pony! Ele não tá ali! Como assim? Duda! Duda, põe! 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 Ai, agora! Ai! Calma! Pensa, Duda! Pensa! Como é que eu vou fazer pra fugir desse zumbi? Ai, não! Ele tá ali! Eu achei que eu tinha escapado dele! E agora? O que eu faço? Caixa de ferramentas! Tive uma ideia! Será que eu posso usar dessa caixa de ferramentas? Um cano de gás? Não, né? Uma correia cheia de graxa? Também não! Já sei! Zumbi! Zumbizinho! Vem me morder! Aqui é meu bracinho! Vem, vem! Chega mais pertinho aqui! Vem, zumbizinho! Isso! Vem mais pertinho! Vem! É agora! 3, 2, 1! Meu salto! Sério! Sério! Eu acho que o zumbi pegou a Duda! Sério? Sim! E agora? O que a gente faz? Eu não sei! A gente se esconde aqui! E é melhor a gente ficar bem quieto! Pra ele não nos ouvir! E não nos encontrar, entendeu? Tá! Ah, Luna! Isso tá sendo horrível! Sério! Eu não queria que isso estivesse acontecendo com a gente! Rony! Hoje provavelmente será o nosso último dia de vida! Então eu queria te dizer que... Eu te amo! Você é lindo! E eu te amo muito! 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 Então, por favor, aproveita sua feminidade e me dá um beijo! Luna, você pode repetir porque o meu fone de ouvido tava tocando uma música bem na hora! A gente não tem tempo pra isso! Me dá um beijo! Vai! Rápido! Mas a gente já deu hoje! Então já foi um beijinho na bochecha, aquela coisa toda! Não, Rony! Não é isso! A gente vai morrer! Entendeu? É o nosso último dia de vida! É a sua chance de me dar o primeiro e o último beijo! Tenho que pensar um pouco nisso! É isso que as pessoas fazem no último dia de vida? É... Claro que é! É! Sabele? Ah! Ah! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah! 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 Tive outra ideia Vai dar certo Zumbi Zumbizinho Vem aqui Vem me morder Ó meus bracinhos Vem zumbizinho É agora Consegui Jutsu do salto do pé direito Ai eu sou muito bom Eu sou muito inteligente Eu falei que ia conseguir Vem sem zumbi Zumbi não é nada pra mim Pra minha inteligência Ai eu sou do mal Ok gente Eu preciso me esconder E Aqui Eu tenho um motor gigante Eu não vou conseguir entrar aqui Eu preciso dar um jeito De derrubar ele dali Quero ver você resistir a esse Fidget polvo Ah é Então eu quero só ver Se você vai resistir a esse Fidget oido mickey Pega Pega Ah é Então Pega só Essa Chinelada do gato galáctico Uau Então pega esse Almanac do gato galáctico Não Esse é melhor não Aliás Vocês já compraram o de vocês É muito legal Eu vou levar esse aqui pra cá Próximo Canetinha do gato galáctico Pera Essa também não Essa aqui é muito cheirosa Vou ter que levar isso aqui pra casa Também tá A minha tá acabando Ai Duda Que bom que eu te encontrei Eu não tô mais conseguindo derrubar aquele zumbi sozinha Será que você pode me dar uma ajudinha? Que bom Até porque somos melhores amigas né? Você disse não Acho bom Porque eu já tava pensando em outra coisa aqui Mas vem cá Ele tem uma cara de assustador né? Deve ser aquele chapéuzinho ridículo Duda Escuta bem Tem um lugar aqui Que nenhum zumbi consegue entrar É um esconderijo muito secreto Bora Vamos ficar só eu e você Sem nenhum zumbi Vai dar certo Rony Vem aqui Foch Cara Algo muito estranho tá acontecendo Eu acho que o zumbi acabou de pegar o Luna Você tá totalmente errado Não é zumbi O termo técnico é mortos vivos Você tá bem espertalhão Pra uma situação horrorosa Que a gente tá agora Não é mesmo Toshi? Olha É o seguinte A gente precisa dar um jeito de sair daqui E salvar as meninas cara Ah Enquanto é isso Eu já fiz aquela armadilha lá Toshi Você é um gênio Com certeza o zumbi não vai conseguir escapar daquela armadilha Você é demais cara Ó Lá vem o zumbi Toshi Tem certeza que a armadilha vai funcionar? Pode relaxar Rony Eu tenho certeza Eu não sei não Ele tá chegando perto Eu vou correr Ah Nem deu pra testar a armadilha Vem Duda Vamos A gente já tá chegando Aqui Duda Vem Na mão Pronto Acho que aqui tá bem seguro Olha Vamos combinar o seguinte Eu protejo você E você me protege Tá bom? Não Sai fora Vai embora Zumbi feio Ah Não me consegue me pegar Hein? Ele tá chegando Isso 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 Zumbi Vai 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 Não Não Volta aqui zumbizinho Volta Ai O que eu faço Eu faço Já sei Ei zumbi Vem aqui Você não consegue me pegar Hein? Lá 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 Vem 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 Ah 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 Uau Deu certo Ahahahah Agora você tá todo molhado Ferro Ferro Ai meninos Que bom que eu encontrei vocês Tinha um zumbi me perseguindo Vocês estão bem? Foi o Toshi gritando Ué Mas cadê todo mundo? Mas cadê todo mundo? Galera Galera Cadê todo mundo? Ok Vamos descer Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa não. Os meus amigos não estão em nenhum lugar. A dúvida estava certa, vai. Eu não devia ter trazido ninguém aqui. Droga, é tudo minha culpa. É tudo minha culpa. Onde é que eles estão? Não! Música 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 Gente, por favor, fica longe, vai! Fica longe! Não, não, não! Para! Cai, cai, para! Não, não, não! Foi um pesadelo, foi um pesadelo, ah, que bom, foi um pesadelo, nossa, isso quer dizer que meus amigos estão bem? Oi, Heine! Ah, Luna, caramba, você tá bem, nossa, eu não acredito, você é real, e você é humana, não é um zumbi! Bonnie, você tá bem? Sim, olha, você não vai acreditar, mas eu tive um pesadelo horrível, todo mundo se tornou zumbi, e a gente tinha que se esconder, e uma hora eu me escondi com você, e você me pediu um beijo, mas depois você virou zumbi, foi horrível! Zumbi? A sua imaginação realmente tá muito fértil, mas a parte do beijo eu meio que gostei! Bom, mas isso não interessa, o que importa é que nós estamos bem, e a turma galáctica continua sendo ser humano, né? E é verdade, e que tal se a gente for pra sorveteria pra você esquecer tudo isso? Olha, esse é o melhor plano de todos, e vamos chamar todo mundo, e vamos comer muito sorvete, e vai ser demais, Luna, sério, isso vai ser incrível, melhor ideia que você teve nos últimos tempos, tá legal? Uhum!